Música Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, começando mais uma vez novamente de novo Se Liga Empreendedor, dessa vez de cara nova, estúdio novo, cheiro de coisa nova aqui pra vocês, certo? Começando a temporada nova de um jeito diferente, né? O Reload batendo na porta e vamos falar com duas cabeças pensantes, organizadoras e que fazem o Reload acontecer. E você que não sabe o que é o Reload vai conhecer agora, mas eu tenho certeza que se você é inscrito, seguidor fiel aqui do canal do Sebrae Sergipe, você sabe do que a gente tá falando, né? Então vamos, Priscila Dias Felizola e Abelardo Monteiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque quem tá em casa não sabe a hora que nós estamos aqui. É bem assim, bom dia, boa tarde, Manu, prazer enorme estar aqui conversando com você nessa nova versão, né? Gostou? Gostei, gostei demais. Aqui diretamente de Boca Raton, Califórnia, Estados Unidos, aqui o Sebrae colocou esse estúdio pra gente. Novo estúdio, nova pegada, novos tempos e o Reload batendo na porta, trazendo todas as novidades aqui do marca digital pra todo o público, né? Porque aqui a gente consegue abranger todas as faixas etárias, todos os segmentos, fazendo essa movimentação que diz respeito ao que a gente quer, que é impulsionar os pequenos negócios. E você, Abelardo? Tá bom, você tá bem. Tava falando pra você, já começamos a se mudar cansado, né? Mas vai dar certo, vai dar certo. Deus é maravilhoso. É isso, o Reload batendo na porta, um grande evento, uma grande entrega que o Sebrae prepara, passa um ano preparando pra entregar pro público sergipano. Sim, agora, antes da gente entrar de fato no Reload, assim, sempre que a gente faz um podcast, a gente faz um release do que são vocês dentro do Sebrae, assim. Só, apesar de, ah, eu me formei, fiz supletivo à noite, não precisa disso tudo. É só assim, só a célula de vocês dentro desse tecido dos órgãos que é o Sebrae. Não precisa entrar em detalhes sórdos. Só um releasezinho, assim. Muito bem. Pra quem não me conhece, eu sou Priscila Felizola, estou como superintendente do Sebrae Sergipe e lidero essa grande equipe aqui pra fazer essas coisas acontecerem, essas ações seguirem não só na capital, mas por todo o estado de Sergipe, porque nessa nova gestão a gente vem com essa pegada da interiorização, onde a gente quer que os pequenos lá de Poço Verde, lá de Poço Redondo, de todo o estado de Sergipe, sejam beneficiados pelas soluções inovadoras aqui do nosso Sebrae. Eu sou Abelardo, um jovem, que entrei lá 18 anos, certo? Mas entrei estagiário. E já está com 19 agora. Já fui estagiário terceirizado, sou analista e hoje sou gerente em relacionamento institucional, que é uma gerência que cuida das estruturas dos eventos e todo o seu transbordamento. Ligada a nossa superintendente Priscila Felizola, que bota a rede pra rodar esse estado todo, viu? Com essa história de interiorização, a gente roda. Rodando mais do que a Copertalse. Rodando mais do que a Copertalse. Se botar a Copertalse aí, nossa rodagem está maior, viu? Graças a Deus. Ele é o cara que faz todas as loucuras do Sebrae acontecerem, né? A gente idealiza, a gente cria coisas loucas e ele sai do papel. Sim, mas é importante porque quando se fala de empreendedorismo, todo mundo pensa no dono da Coca-Cola, no dono dessas coisas grandes, mas o Sebrae está ali no menorzinho também, ajudando, fomentando e fazendo acontecer, né? E o reload é isso. No marketing digital, não só para os caras que são palestrantes, mas para o público final, o B2C da parada, né? Não tenha dúvida. Exatamente. Esse é o principal público, na verdade, né? Que a gente quer atingir, quem está pensando lá longe, em um dia empreender, que tem ideias inovadoras e não sabe por onde começar, vai para o reload que a gente vai dar esse norte e vai sair com a mente transbordando de ideias positivas. A gente tem pauta para a Dona Bela, lá de Candidato de São Francisco, que tem um restaurante na Roça, maravilhoso, até aquele influenciador digital que se enxerga como negócio, que também tem que entender um pouco do que é o marketing digital e seu transbordamento. Então, assim, a gente tem assunto e conteúdo para todo o público. Eu imagino, mas eu queria saber da parte de como é que monta, como é que monta esse set list aí, que é o reload. Porque a gente vê de tudo, né? A gente vê desde um especialista do Kawai como um cara como o Kondizila, que teve ano passado, um cara que vem da favela para o mundo e faz chover no deserto, né? Mas a ideia é essa, realmente, acaba um reload e a gente já está pensando na próxima edição e aí a equipe vai, se reúne mensalmente para fazer um estudo, né? Para ver quais são as tendências esse ano. Ah, então vocês vão por tendência. Não é aquele negócio de sonhei com... Não, não é uma coisa aleatória, é tudo muito estudado e muito direcionado para o público que a gente quer atingir. Então, hoje a trend é você no centro do universo. Cada ano a gente vai mudando a trend e vai vendo qual é o conteúdo que a gente vai explorar. Esse ano, por exemplo, inteligência artificial. Sim. É uma pauta que está em evidência. Então, você vai encontrar no reload, há algumas palestras voltadas também à inteligência artificial. É um ponto importante, porque agora com esse ano de eleição, né? Inteligência artificial pode dar uma bagunçada, né? E aí o reload pode te ajudar nisso. Você que é social media de candidato, olha a dica que eu vou te dar. Você que é social media de candidato, você que trabalha com o público voltado para a eleição, agora você corre no reload. É essencial. Porque tem o Joe Marcolino lá falando disso. Tem o Joe Marcolino falando. Inclusive, Cochinha, a data do reload ser primeiro, 2 e 3 de agosto, foi porque a surpreendente, foi da mente delas, olha, a gente tem que pensar no público do social media, do candidato, que se for lá em setembro, como foi no passado, eles não conseguem participar. Não dá, porque é só um mês, né? É só um mês. Então, a gente trouxe para agosto para atender justamente esse público. E para atualizar, né? Porque eles precisam estar sempre atualizados. Então, a gente puxou para o mês de antecedência para que realmente todos pudessem participar, em especial, essa equipe de comunicação desses candidatos. para que eles consigam conduzir as ações durante esse período da melhor forma possível. Sim, sim, sim. Agora, vamos lá. Como foi a primeira edição estruturalmente? Do primeiro reload para agora. Como é que você vê? Vamos para a parte estrutura mesmo. Desde ferragem, palco, isso tudo. Lá em 2019, a gente fez um... Lá em um hotel, lá na Orla, a gente fez uma estruturazinha mirrada, tranquila, mas a gente queria entregar esse evento para o público sergipano. Sim. A gente, sei lá, vendeu 200 ingressos e a gente estava muito feliz, certo? Porque... 200. É, 200 ingressos. A gente tinha uma trajeta das pessoas no nosso evento. Um credenciamento no sol quente, uma agonia, tudo. A gente imprimia na impressora térmica o nosso... A gente falava de marketing digital, mas a gente estava analógico, certo? Sim. Aí, em 22, aí veio a pandemia, a gente deu uma parada. Quando foi em 22, a gente conseguiu melhorar um pouco a nossa estrutura. Fomos sentindo convenções, usamos o auditório um pouco maior. A gente conseguiu trazer um player um pouco maior. Mas em 23... Porque ela é minha chefe, não. Maluca, 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 maluca. Eu não sei se eu falo, se eu falo. Deixa comigo, deixa comigo. Abre o coração. Se você me manda no WhatsApp, eu falo, porque ela não vai me demitir. Aí, eu não sei se minha azulzinha vai estar fazendo nada. Quer, calma. Você que é CLT, sabe que ele está passando esse momento na frente da chefe. Quer, certo? Chega, eu estou suando aí. Quer, calma. Não estou adorando, está bom. Quando acaba, ela... A Belalda, só não é ragar lá, só não é do meu lado. Aí, em 23, a senhora aqui do meu lado, a senhorita aqui do meu lado, chama-se, não, a gente quer fazer um negócio diferente, maior. Aí, gente, meu Deus do céu. E agora, a gente está acostumado a fazer coisas grandes, mas não tão grandes como ela queria. Ela disse, não, a gente tem condições, capilaridade, de trazer um público maior. Tá bom. A gente dobrou o Reload. O Reload foi para 850 pessoas. Não, maluquice aquilo. Não, é maluquice. Maluquice misturado com loucura. Entendeu? E aí, o que aconteceu, Coxinha? A gente saiu de uma estrutura simples, para uma estrutura de grandes eventos do Eixo Rio-São Paulo. Quando o pessoal entrava, dentro do nosso evento, o pessoal disse, caramba, onde é que eu estou? O que é isso? Então, assim, a estrutura foi pensada justamente para agradar o público sergipano, que, às vezes, não consegue ir lá no Rio-São Paulo, no Eixo Rio-São Paulo, a gente trouxe a estrutura para cá. E aí, esse ano, certo? Acheou pouco. Acheou pouco. A gente, não, está certo. Vamos fazer um negócio igual ano passado, em tamanho, né? Já muda as palestrantes. Ela me vem com o quê? 1.200 pessoas. É porque, às vezes, quem está assistindo em casa não viu lá, né? Vai ver pelo vídeo after movie, mas não tem noção, né? Eu estava lá e eu não imaginava o que era aquilo. Não tem que acontecer isso. Mas a ideia realmente, Coxinha, é essa oportunidade. O costume é que a gente, a gente, Sergipe, a nossa limitação geográfica também é uma limitação ideológica. Também. Por ser o menor estado, a gente nunca pensa grande, né? É difícil isso, né? De tirar da cabeça o sergipano. E você acha que isso é um fator que, até para arrumar palestrantes, implica no funcionamento do reload? Então, a gente entende que, até... Inclusive, a nossa malha aérea, em algum momento, atrapalha. É difícil, né, chefe? O cara vem de Salvador, vai para Recife, né? Aí você paga 5 mil de Salvador para Cajú. Atrapalha um pouquinho a agenda deles. A logística é complicada, a malha aérea. Mas, realmente, a gente tem conseguido bons palestrantes, né? Exemplo do que vem aqui esse ano. Sim, sim. Já, já a gente chega aí, já a gente chega aí. São nomes que influenciam, realmente, todo o mercado de marketing digital. E é como o Abelardo falou, eu não conseguia entender o porquê que o Sebrae não fazia um evento que pudesse abranger o maior número de pessoas, né? E que você chegasse lá e se sentisse fora do estado do Sergipe. Muitas pessoas não têm condições de sair daqui para ir participar de eventos como esse. E a gente fez um estudo laboratório durante o ano de 2023. No primeiro semestre, a gente foi para vários eventos com essa pegada, para entender a logística, para entender o formato que eles realizavam. E a gente trouxe para cá exatamente como é feito em São Paulo, como é feito no Rio de Janeiro, como é feito em Santa Catarina, oportunizando para todos aqui, Sérgio Panos, o que está sendo tendência Brasil e, quiçá, mundo afora. Com certeza. Porque, Cochinho, hoje não adianta. O público está cada vez mais seleto. Ele não quer apenas a técnica. Ele quer viver aquele momento. Então, assim, a gente tenta trazer, enquanto o Sebrae, essa vivência em todas as intervenções que a gente tem dentro do evento. Priscila fez uma viagem agora de férias, manda para a gente algo, ah, vi isso aqui. A gente já manda para a nossa equipe de produção, e a gente vai ter uma estrutura daquelas bolas. Parecido. A gente vai passando por alguns lugares e vai pensando, poxa, isso aqui agrega a ação que a gente está desenvolvendo. Fotografa, filma, manda para o pessoal que organiza os eventos e vai trazendo, se não conseguir igual, aproximar o máximo possível do que a gente tem em termos de estrutura, para que a gente faça um evento bonito, como você teve a oportunidade de participar no ano passado e que vai participar esse ano junto com a gente. Com certeza. Eu acho que o próprio Sebrae fala tanto de empreendedorismo e ele é um grande case. O próprio Sebrae, as atividades que vocês fazem, é um grande case disso, de mostrar sobre empreendedorismo, de começar com um hotel ali e tal, e aí ter essa criatividade de combinar ideias, a combinatividade que é o negócio mais importante. Porque uma galera que fala sobre criatividade, sobre geração de ideias, criação de ideias, acha que é um negócio assim que você está deitado na sementeira. Aí eu disse, meu Deus, como é que fez o reload daquele jeito? Você acha que Priscila estava na sementeira? Meditando de como ia fazer a próxima edição. Não, é uma ideia sua, uma ideia de Abelardo, uma ideia de fulano. E vai todo mundo combinando ideias e formando aquele negócio. E com relação ao do ano passado, como foi o feedback? O que é que vocês tiraram do ano passado e falaram, não, isso aqui a gente precisa replicar. Não só falando sobre o seu conteúdo, mas estrutura mesmo, você fala, não, isso aqui a galera do Sergipe comprou a ideia, e o que aqui vai ter novamente? Eu acho que o público criou uma expectativa de que todas as próximas edições do reload vão ser melhores. Apesar da gente ter feito uma mega estrutura com vários palestrantes, terminou o reload e já estavam perguntando o que vai ter no próximo ano. Então a gente conseguiu criar essa expectativa. A prova disso é que foi lançado um lote às escuras durante o mês de junho, e a gente vendeu quase 300 ingressos sem nem saber quais eram os palestrantes. Então isso comprova que o reload chegou para ficar, que já é consolidado no nosso calendário de eventos aqui no estado de Sergipe, com essa pegada do marketing digital, e que as pessoas confiam no SEBRAE, confiam no nosso trabalho, e que estão ansiosos para que as próximas edições tragam todo o potencial que a gente tem em Sergipe e no Brasil para aqui, para a nossa cidade. Então é a experiência. É a experiência. É a experiência. E assim, vale ressaltar, como eu estou em Boca Raton, você fala inglês, fala português com você, não dá dúvida. Explique como quiser. Pela primeira vez, eu sou da auto no ano passado. Na segunda-feira, já não tinha mais ingresso para o evento da sexta. E as pessoas ligando, 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 o que a gente faz, o que a gente faz. E também, por causa disso que a gente tem, a gente aumentou o número de vagas. Mas assim, foi até frustrante. Poxa, nossos clientes querem ir, mas cara, não é, não é. Tem que esgotar, tem que existir a escassez. Eu já falei para ele que isso é um problema positivo. Maravilhoso. Tem gente chorando na porta, eu quero, e você não vai entrar. Não tem como, aguarda a próxima edição. Esse é o brilho, entendeu? Da oferta e demanda, é capitalismo. Graças a Deus, todos os grandes eventos que a gente vem realizando, todos esgotam antes da data, e as pessoas ficam realmente apelando. A gente teve agora a semana com o empreendedorismo feminino, onde tivemos a oportunidade de trazer a Giovanna Antonelli, e faltando dez dias para o evento, não tinha mais um ingresso. 48 horas. Em 48 horas, a gente esgotou. Foram 500 ingressos vendidos, e a gente ainda conseguiu esticar mais um pouquinho, e no fim, fechou em quase 600 vagas, porque o auditório não tinha capacidade, e eu já lancei o desafio que ano que vem vão ser mil. E aí, cada ano... Duas sessões. Duas sessões. Se vire. SV, Abelardo. SV. Se vire. Entendeu? Porque a gente... A pegada é essa mesmo. E eu fico feliz quando vejo que os ingressos esgotaram, quando o público está ansioso com as ações que a gente vem realizando, quando a gente sente a confiança e a credibilidade que o Sebrae de Sergipe vem passando para os micro e pequenos negócios, porque, como você falou, o Sebrae é um case de sucesso, as pessoas se inspiram nas nossas ações, então, se a gente não fizer bem, ninguém vai confiar. Exatamente. Exatamente. Agora, vamos para o Sebrae. Vamos para o Reload. Vamos para o Reload agora. Vamos vender o peixe. Vamos vender o peixe. O que é que nós temos? Qual é a sua banda? Nesse Rock in Rio. Nesse Rock in Rio. Nesse nosso Rock in Rio. Serão dois dias, nos dias 2 e 3 de agosto, no Centro de Convenções. Teremos grandes nomes sergipanos, porque você sabe que essa gestão valoriza a prata da casa. Então, você vai ter a Ieli falando de fotografia, o Joel Marcolino, com essa pegada aí das tendências dos... Inteligência Artificial, o IA. Exatamente. A Marcia Lena, que é mestre em estratégia e performance. O Efron, que vem com esses videomakers maravilhosos, aqueles rios que ele sabe fazer mais do que ninguém. O Edson Manuel, Emerval Souza, Caio Silva, Alexandre Gal, e a Tiara Merlo. Além de outros nomes que a gente vai trazer, como a Catarina Lacerda, Carol Bussato, Eric Juan, Paulo Henrique, Bruno Stefani, Gêneson Honorato, e a Fatine Forbeck. Não é isso? Exato. E é importante frisar, porque ano passado eu vi todas as palestras, a gente ficar ligado na técnica. Porque quando a gente vai, por exemplo, quem é produtor de conteúdo, ou quem é social media, quem trabalha com isso, às vezes a gente acha que é só a ideia do conteúdo. Mas não é. É uso de direito autoral, uso de direito de imagem. E essa galera é técnico demais. Eles entendem muito. Então, você que está em casa, você vai ficar assim, mas o cara vai falar da técnica. É muito importante, porque às vezes você faz um conteúdo bom e perde, porque você usou uma música. E aí esse cara está te ensinando como usar uma música livre de direito autoral. Exatamente. Uma imagem livre de direito autoral, seja no Kawaii, seja no TikTok, seja no Instagram. Aí você foge de Shadowban, tem seu engajamento maior, e aí você pipoca, que o objetivo do seu é o dinheiro. Então, tem que trabalhar legal. É monetizar. É monetizar, exatamente. E fora que se você fizer um conteúdo mal feito, em vez de você impulsionar o seu negócio, você vai levar para o fracasso. Que a gente sabe muito bem que tem vezes que a gente pega um conteúdo na internet, que a gente passa o dedo, não quer nem mais ouvir, falar naquilo ali. Então, toda uma técnica deve ser aplicada. Não pode ser uma coisa aleatória. É claro que tem pessoas que não têm condições, que fazem vídeos mais caseiros, mas mesmo assim tem que ter o mínimo de conhecimento. E essa é a oportunidade que a gente dá para essas pessoas que não conseguem contratar profissionais, que fazem em casa mesmo, de saber como fazer o seu conteúdo corretamente para ter o engajamento e para que o seu negócio cresça cada vez mais. É lógico. Você é uma costureira ali, você faz um bolo no pote, você faz um açaí no fundo de casa, você pode fazer seus vídeos já. Vai no Reloader ali, pega dois dias de palestra até doer, você vai sair lá atinindo. E tem mais o que para a gente? Então, durante esses dias a gente vai abordar diversos conteúdos, né, Abelardo? Você pode falar melhor também. Vamos falar um pouco sobre criatividade. Sobre ESG, que a gente tem que trazer um pouco para aquelas médias empresas que já tem um público maior, já tem um número de funcionários maior dentro da sua empresa. A gente vai falar também sobre inovação, que não tem como. É uma pauta do SEBRA, é uma pauta da diretoria, trabalhar a inovação dentro das micro e pequenas empresas. A gente vai falar também sobre como usar seu celular. A gente tem um celular bom, mas a gente não sabe usar para fazer foto, para fazer vídeo, para fazer Reels. A gente vai falar também, vai trazer os grandes players, que aí depois a gente fala um pouco sobre esses grandes players, sobre como conquistar a sua audiência, como começar do zero e hoje você está lá sendo uma referência na internet. Como usar técnicas de vendas, também a gente tem que falar, tem que dar o assunto, mas também tem que vender. Não adianta, só ter o conteúdo e não sabe vender. Então, assim, você até perguntou um pouco a pouco sobre a gente, como a gente monta, a gente senta, dentro da sala da chefe, 10 pessoas, é um brainstorm danado para chegar nessas temáticas e nas pessoas. É uma luta, porque assim, cada um quer defender quem quer trazer. Lógico. Para chegar nesse set list aqui e trazer esses players. É um monte do flex. É um monte do flex. A gente tem grandes nomes, então para poder fechar. e tem um tema bastante abordado hoje que é a questão da diversidade. Diversidade perfeita. Onde a gente quer atingir também um público mais 50. É um público que está aí usando bastante os smartphones e que precisam serem capacitados para poder ter esse engajamento. Então, a gente vai sim atender também a esse público porque a gente tem um olhar voltado à diversidade. A gente sabe da importância desse acolhimento e desse engajamento desse público tão forte. São duas pautas importantes que a gente está trazendo agora nesse Reload que é sobre a economia prateada que o Gênero Sonorato lá de São Paulo vai trazer uma palestra muito bem feita sobre a economia prateada sobre essa inclusão e uma pauta sobre diversidade nas suas empresas que é um colega do Sebrae lá de São Paulo e uma colega lá de Minas Gerais. Então, assim uma pauta sobre negros, LGBTQIA+, então assim a gente entende que o marketing também tem essas nuances dentro dele e também está trazendo essas pautas dentro do nosso Reload. Porque é nicho, né? Hoje também é nicho. Antigamente você tinha Silvio Santos ali o domingo inteiro fazendo tudo. E estava todo mundo vidrado. Ele conseguia prender a atenção dos telespectadores, né? Só que hoje as coisas fluem com muita rapidez. As pessoas estão constantemente aceleradas principalmente pós pandemia consumindo o tempo inteiro o conteúdo e a gente precisa ter essa diversidade análise de dados tudo isso para não ser uma coisa feita aleatoriamente. Ano passado teve até gente falando de Groove sobre isso. Eu acho que tem um palestrante que fala de Groove também, eu acho, um deles, né? Eu já vi. Mas os players. Então, esse ano a gente vai ter uma galera especial, né? Que vai ser aquele Felipe Teodoro que assim como você ajudou a gente a atravessar esse período da pandemia com uma forma mais leve através da... da... os conteúdos cômicos, né? Mas que trouxeram um divertimento e leveza para um momento tão difícil. A gente tem o Felipe Tito que é ator, apresentador e empresário. Tem a Taynara Oje que todo mundo sabe aqui é referência. Essa foi cão na internet. Foi. Exatamente. E a Mila Costa, né? Que é criadora também de conteúdo digital nordestina como nós e que vai enriquecer também esses dois dias de reload aqui em Aracajum. Rapaz, eu acho que esses são os debates mais interessantes assim porque primeiro cada um fala de coisas muito diferentes. Mas a ideia foi realmente a gente chegar em todos os segmentos, né? Atingir todo o público, toda a faixa etária, né? E poder atingir esse marketing digital. Eu achei que com o Felipe Tito vocês deram uma furada na bolha legal, assim. Porque eu vi amigos meus que não são do marketing digital falando que eu vou só para ver esse cara. Porque ele investe em tudo, né? Sim. O cara tem refrigerante, ele tem barbearia, ele investe em loja de carro. E fora que ele ator... É, referência no empreendedorismo. Exatamente. Exato. Então fura a bolha assim completamente, só que tudo dele é com técnica de marketing digital. Isso. E ninguém presta atenção, mas ele é o tempo inteiro ali falando de marketing digital, né? Eu acho que vai ser legal. E vai ter banda também. No finalzinho, né? Para animar a galera, depois de muito conteúdo de conhecimento, capacitação, a gente precisa também, como diz o filósofo, desopilar o fígado. Chega. Chega. Não tem cabeça que aguenta. É muito conteúdo, é muita informação. É muita informação. E as vendas? Como é que faz? Ainda tem ingressos? Ainda tem os ingressos. A gente está perto da metade dos ingressos vendidos, né? Ainda faltam duas semaninhas para entrarem no nosso site, a loja virtual, o Sebrae. Entra no Sebrae, entra na loja virtual do Reload, não é isso? Isso, reload.sebrae.com.br. Vou repetir para ficar bem claro, porque eu falo rápido, certo? Não, vá. Reload.sebrae.com.br. O ingresso para os dois dias custa R$ 349,90 para a pessoa física, para a pessoa jurídica R$ 332,45. Você pode parcelar em seis vezes, não vai doer no bolso, e você vai conseguir absorver um grande conteúdo para transformar a vida de todos os participantes. Essa é a nossa ideia, é transformar a sociedade através das nossas ações. Investimento. Vai pagar R$ 349,00, não é isso? Isso. Aí depois está fazendo um reels para outra pessoa, aí já vai ganhar o dono. Já vai ganhar o dono. E segue o fluxo. E aí vai um ganhando dinheiro em cima do outro. A vida é assim, isso é empreendedorismo. É o empreendedorismo. Agora, então, você que está em casa, se você não decorou o site, porque a Belardo fala rápido, se você não decorou, você ainda vai no Instagram do Sebrae. Do Sebrae. Sebrae, se é gipto, no Instagram. No link da Bel. Vai ter um link lá e vai cair dentro da nossa loja virtual. Se inscreve, paga o valor da inscrição e aguarde, porque vem coisa boa. E outra coisa, para você também, que é local aqui de Sergipe, aí tem aquele influenciador que você gosta, você provavelmente vai encontrar lá. Porque está a raça toda. Está a raça toda reunida e dá uma oportunidade para você conhecer aquele influenciador ou até mesmo para você fazer network, porque tem muito empresário lá, microempresário como você, dono de startup. Então, se você quer startar alguma coisa, você pode até fazer uma network e baixar um software. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que é um momento de capacitação e de muito network, porque todos que trabalham nessa área estão presentes nesse grande evento. É o maior evento do Norte e Nordeste voltado à marca digital. Você não vê em nenhum outro estado Sergipe e Minas Gerais que realizam o reloading, mais nenhum SEBRAE. E a gente não vê, aqui pela região Norte e Nordeste, nenhum evento voltado especificamente a essa temática. E a gente tem muita estrutura para realizar esse network. A gente cria espaços, especialmente para isso, para que essas pessoas, que às vezes chegam lá sozinhas, criam lá seus gates, seus nichos, e criam negócios a partir do reloading. A gente tem várias parceiras que a gente vê depois criadas através do nosso reloading. Não tenha dúvida. Então, venha-se embora, já está convidado. Foi uma honra ter sua audiência até aqui. Muito obrigado a vocês dois também. Já era para a gente ter gravado há muito tempo sobre isso. Desde o outro. Vocês nunca vieram aqui no nosso carro fofo. Só vieram agora porque está na Califórnia. O estúdio, né? Tem que carimbar meu visto. É difícil. Mas eu acho que essa foi só a primeira vez. Outras oportunidades virão para a gente discutir outras temáticas relevantes e fazer com que as ações do SEBRAE cheguem em todo o estado de Sergipe porque a nossa missão é realmente essa transformação e a gente conta com a presença de todos para que a gente consiga levar todas as soluções inovadoras do SEBRAE impulsionando os pequenos negócios aqui no nosso estado. Posso só falar o horário? Fica à vontade. Sexta-feira começa a nossa abertura é às 18h30 dos portões. Mas às 19h30 impreterivelmente a gente começa porque a gente tem eventos em um auditório e depois se dividem então a gente não pode atrapalhar a nossa programação. E no sábado começa a gente abre os portões às 18h30 e às 19h30 começa. A gente é bem pontual. Até porque é uma marca de uma certa pessoa de não extrapolar para respeitar as pessoas que chegaram no horário. A saúde mental é algo a se questionar. E é importante que são várias temáticas palestras simultâneas onde as pessoas vão escolhendo o tema que acha mais relevante para o seu negócio ou para o seu aprendizado e aí as coisas têm que fluir com o horário porque senão vai atrapalhando as outras palestras seguintes. E não é a nossa ideia. A gente quer que o evento seja bonito, confortável para todos os participantes. Então está tudo certo. Todo mundo convidado, todo mundo já sabe do horário. Sexta-feira, 19h30. Está começando. Isso, começando. Não vá se arrumar 19h30, não. Tem o terminal de dia do lado. Não tem erro. Não, isso é. Se não achar no aplicativo você bota até a Tobir Barreto e acha mais barato. E acha facinho, facinho. Não tem desdrobo. Não, não tem desdrobo, não. Está certo. Então estamos muito obrigados, Priscila. Obrigado, Abelardo. Agradeço mais uma vez a oportunidade e reforçar o convite para todos comparecerem no dia 2 e 3 de agosto no nosso centro de convenções. Não percam esse grande movimento voltado ao marketing digital. Eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave na vida de todos os participantes. E eu vou defender as estruturas. Então quem for, marca a gente no Cebra no Instagram para dizer gostei da estrutura. Engaja aí. Engaja aí. Está lindo. Eu quero definir. Está lindo, confortável. Esse cara é um espetáculo. Se eu fazer alguma besteira aqui eu vou passar a partida por causa da estrutura lá. Tudo certo. Até mais, gente. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Certo? Não esqueça de pegar esse vídeo. Coloca lá no grupo da Pastoral. Coloque no grupo do Baba. Coloque no grupo da sua família que tem o seu estilo brigado por causa de política. Mas coloque. Divulgue, espalhe a semente, espalhe a palavra porque empreendedorismo é educação e é disso que o nosso país precisa. Certo? Um cheiro no seu coração e até a próxima. Se liga aí, empreendedor. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho